Tá em busca de um sedã ou hatch? Não importa a sua opção, ela está aqui na 7Lock, os melhores sim-novos do Brasil e a gente já começa com esse Gol 2018 pra você chamar de seu, por apenas R$ 36.777. E aí, quer outra opção? Que tal esse Etios hatch? Gente, o carro tá completo, esperando você vir buscar, então corre porque senão, ó, vai vender rapidinho. Rapidinho, ele é de 2020, automático, por apenas R$ 66.777. Vale a pena conferir aqui, segundo o piso do Somarcas Auto Shopping, é o shopping do avião. Tem também esse lindo Fiat Argo, que tá um encanto pra você chamar de seu, ele é de 2021, drive, por apenas R$ 58.777. Dá só um close nisso daqui, já tá até embrulhado pra presente. Você quer? Pode ser seu, Grand Siena, por apenas R$ 54.777. Ó, e tá completo, hein? Super completo pra você levar pra casa. Vamos levar esse daqui também? Mais um Ford Car, Ford Car maravilhoso, sedã 1.5 2019, por apenas R$ 53.777. Onde você vai encontrar isso? Aqui, no segundo piso do Somarcas Auto Shopping, o shopping do avião. Vem pra 7Lock.